Já estamos de volta aqui, trazendo essa novidade fantástica para você que gosta de comer bem, comer mal também, né? Porque tem gente que vai nas gordices todas ali, não quer nem saber, come em tudo que é food, né? Sai comendo em tudo que é truque, não está nem aí, meu marido é um, visita todos e come em todos, né? Eu estou aqui recebendo o Azra, né? A gente está falando um pouquinho, então, da terceira edição da Feira das Nações. A gente, no outro bloco, falou um pouquinho como é que foi montada aí essa feira aqui para Teresópolis, a estrutura também da primeira edição. A segunda edição aconteceu, foi em junho, né? Era até Dia dos Namorados. Exatamente, foi no final de semana dos Namorados, 11 e 12 de junho. Por acaso, o final de semana mais frio do ano. Mais gelado. Nossa Senhora, 5 graus de fora a fora e doída, a sensação térmica era, com certeza, de zero para baixo. Mas foi legal porque no frio você sente mais fome. Não sei com a galera, mas... É, com certeza. Assim, a gente ficou até surpreso com o movimento. Isso, para a gente, é uma felicidade muito grande, que apesar da distância, como a Maria não é um local centralizado, é de difícil acesso, você tem que ter automóvel, e o frio de matar. E, assim, a gente ainda teve um giro de quase 6 mil pessoas. Então, foi muito gratificante para a gente, mesmo assim. A expectativa era maior, mas a gente também não esperava um frio tão grande. Mas, mesmo dessa forma, a gente ficou muito feliz, muito satisfeito. Foi um evento bem bacana, assim. Para a gente, internamente, produção, foi um evento perfeito. O evento girou perfeitamente. Foi bem bacana. Foi muito legal, sim. Foi uma estrutura bacana. Mesmo sendo no Comaril, que você falou, a pessoa precisa ter carro para ir para lá. E não. Tinha muita gente que pegava ônibus e saltava ali na feirinha e embora andando. Verdade. A gente teve um público a pé bem notável. E, assim, eu até peço licença, eu preciso falar que o Comaril foi um grande parceiro. O clube nos forneceu tudo o que a gente precisou. Todas as nossas demandas, todas as nossas necessidades, não deixou faltar em nada. O presidente José Eslá foi um grande parceiro nosso, que viabilizou com que o evento tivesse sido, como eu disse, particularmente para a gente, que fez a produção, perfeito. Girou perfeitamente em todos os sentidos. Foi bem bacana. Ah, e para a gente também, tá, gente? Visitante ali foi perfeito, porque estava tudo, apesar do frio que eu estou falando. E o frio, assim, não atrapalhou em nada, porque correu tudo super bem, encontrávamos amigos, a gente dava para comer ali, para todos os gostos tinha alguma coisa, né? Quem queria beber uma bebidinha mais quente, ou tomar sua cerveja, seu chopp, tinha também, enfim. Foi bem bacana. E aí, com essa terceira edição, então, que vai ser na Casa de Portugal, ou seja, você está prestigiando todos os extremos ali, né? Porque agora é no centrão da cidade. Exatamente. Um dos nossos objetivos é nunca repetir o local. Pode ser que numa quinta, numa sexta, numa sétima edição, se Deus quiser, a gente possa vir a repetir, por exemplo, a Sudantex, que é um espaço fantástico, central também, e, assim, de fácil acesso. Agora, a gente tem expectativa muito boa para a Casa de Portugal. A gente vai fazer na parte de trás, a entrada vai ser pela Delfim Moreira. Uma coisa importante que nessa edição vai ser, novamente, a entrada vai ser franca, não terá cobrança de ingresso. E vai ser bem bacana. A gente está até abrindo na sexta-feira, pela primeira vez, a partir das seis horas, para pegar o happy hour da galera que está saindo do comércio, do trabalho, do escritório. E, aproveitando que a nossa terceira edição, que está próxima do nosso aniversário de um ano, a gente faria um ano no dia 12 de dezembro, a gente vai comemorar com o Beer Festival. Vai ter uma, junto da Feira das Nações, da Feira de Food Truck, vai ter uma feira de cerveja artesanal também, com quase 20 rótulos. Já estamos quase perto do número de 20 rótulos fechados aqui no estado do Rio. E vai ser em parceria com a Breja. Breja é um evento, um festival de cerveja artesanal, criado em Campos dos Goitacazes. Já fez duas edições lá e uma em Vitória do Espírito Santo. E aí vai fazer essa edição em conjunto com a gente. Então, assim, o evento vai ficar bem grandioso, vai ficar bem bacana, com várias opções, com layout fantástico. Por isso que tem esse copinho aqui. Exatamente. Só que esse copinho aqui que a gente trouxe é para falar sobre um apelo bem bacana que a gente vai ter nessa edição, que é puxado por elas. É a Mariana e a Lívia. Mariana Fagundes e Lívia Morinha, as duas produtoras do Breja. E o apelo que elas têm é o apelo da sustentabilidade. Um evento, um festival de cerveja, gira no mínimo o uso e o descarte de mais de 20 mil copos descartáveis. Nessa feira, não é permitido o uso de copo de plástico descartável. Você pode levar o seu copo de plástico ou você pode adquirir esse copo estilizado da Breja, que serve também como souvenir, mas que auxilia também na preservação da natureza e do nosso desenvolvimento sustentável. Bacana! Ou seja, menos um monte de sacão de lixo para tirar do evento também. Exatamente. Menos saco de lixo, menos descarte, menos poluição, menos sujeira, menos uso do plástico, menos uso do petróleo. Enfim, é uma iniciativa muito bacana. A gente que em todas as edições faz campanhas de captação de doação de alimentos não perecíveis, agasalhos, brinquedos, para favorecer instituições de caridade aqui da cidade, vai ter também esse apelo do desenvolvimento sustentável. Em você não utilizar copos descartáveis, utilizar ou o copo da Breja, que vai ser vendido no evento, ou o seu próprio copo. Você leva o seu próprio copo de casa, que até te facilita. Você já tem noção mais ou menos de quanto você quer ser servido nos expositores que vão ter. A média mais ou menos costuma ser de 300 ml. Alguns trabalham com 500 e tal, mas você já tem mais ou menos uma noção do que você vai estar consumindo. Que legal, bacana! Esse copo, por exemplo, é de 500 ml. Mas você tem a marcação aqui de 300, 350, 400, ou você também controla o nível alcoólico que você está consumindo. Legal, muito legal! E vale a pena, você tocou num ponto bacana, porque pelo evento ser central, gente, muita gente aqui pode ir a pé, então você pode tomar sua cerveja tranquilamente. Quem vai beber cerveja aí, por favor, não dirija, né? E leva o amiguinho para dirigir o carro. Com certeza, a gente tem parceria com uma série de taxistas que ficam próximos ao local, até para facilitar o deslocamento. E se beber, vai de táxi. É o nosso slogan também. Tem que aderir a essa campanha. Responsabilidade no trânsito, responsabilidade com o próximo. E esse fato de ser central vai ser bem bacana, que a gente vai poder abraçar todo mundo na cidade. Com certeza! O pessoal vem a pé já para a VAR. No próprio sábado, a gente tem uma expectativa muito boa para o almoço. O almoço, por exemplo, dos lojistas, de quem trabalha no shopping, de quem trabalha no supermercado, nas lojas de carro. Pode dar um voo lá. Exatamente. Aqueles 15 minutinhos que tem de sábado, vai ali com a minha comida gostosa, toma aquela geladinha escondida do patrão. Pois é, Azra. Aí, eu estou aqui louca, porque eu não sei quem vem, a gente não combinou, eu chamei ele para entrevista, e vamos falar da Feira das Nações, então eu não estou sabendo. E eu estou roxa de curiosidade para saber quem vem. A gente ainda está fechando o nosso plantel, mas, por exemplo, e tenho certeza que você vai ser uma das consumidoras, está vindo um truck chamado Risoteria. Nossa! Não, nossa não. Os risotos são formidáveis. Alta gastronomia sobre rodas. Tenho certeza que você vai ser uma consumidora certa lá. A gente vai ter o Tibu, que é de comida japonesa. Ótimo! Tem um truck de steaks, de pedaços nobres da carne. Então, assim, vai vir uma variedade bacana. Vai ter alguns que são medalhões nossos, parceiros de sempre, como Descolados, e o Joe's Pub, que agora está vindo com... O Joe's é muito engraçado, porque ele tem uns copinhos. Na minha casa eu tenho uma coleção daqueles copinhos. O Joe's, ele tenta fazer até uma ativação da marca dele, claro, mas ele tenta fazer também um consumo consciente. O copo dele serve como souvenir, então você não descarta. Você leva aquilo, ele fortalece a marca dele, mas, ao mesmo tempo, evita. E é esse que a gente vai levar para a feira. Com certeza, também. A gente vai pegar o copinho e leva. E a novidade do Joe's é que ele trocou o truck dele. Antes ele tinha um trailer de 3x2, agora ele comprou uma Sprinter com um truck atrás, o Big Joe. Nossa! Vai vir novidade por aí, com um sanduíche novo, bem bacana. Maravilhoso o sanduíche dele também. Não, o que era bom, ficou melhor. Fantástico. Por um acaso, eu estou me adiantando aqui, vem algum vegano, algum vegetariano? A gente está com dificuldade em conseguir um vegano. A parceira que sempre veio vai estar em outro evento. Porque veio a calhar, no Rio de Janeiro, está acontecendo dois grandes eventos de lá, de marcas fortes. Então, assim, a gente está trazendo novidades, mas alguns que a gente gostaria que estivessem presentes não estarão devido a outros eventos na cidade do Rio. E risoto, porque risoto cai bem pra caramba. Gente, esse risoto é um absurdo. Risoto de fungo. Acabou comigo. Estou lá, já está sendo a primeira. É loucura, é loucura. Bacana. E legal que é uma coisa diferente também. Sim, com certeza. Você sai do sanduíche. A gastronomia de rua hoje, o forte dela é o sanduíche, mas tem opções também de uma coisa mais requintada, da alta gastronomia. Isso é bem bacana. A gente está trazendo várias novidades bem bacanas, sem contar o próprio festival de cerveja, que vai ser o primeiro grande festival artesanal aqui da cidade, com produção compartilhada, mas que vai abrir portas para que a gente faça um grande evento de Teresópolis de cerveja. Bacana. Acho que isso é uma opção bem bacana, pro Teresopolitano e principalmente para incentivar o turismo na cidade. Nesse momento que a gente está de reconstrução e de necessidade econômica vai ser bem bacana. E já estou sabendo, ali pelas redes sociais, um começa a falar para o outro, vem muita gente do Rio só para vir na Feira das Nações aqui em Teresópolis, o que é muito bacana. É verdade. A gente hoje também conta com essa graça, a gente é graciado com isso, a gente consegue trazer um público bem bacana de fora, não só do Rio, Petrópolis, Nova Friburgo, Guapim, mas a gente tem movimentado, sem contar os empregos que a gente gera aqui. A gente gera uma renda legal para as pessoas que a gente traz para trabalhar com a gente, principalmente pessoas que trabalham na área de segurança, limpeza, hotelaria, que a gente fortalece bastante. É um evento que tem abraçado a cidade de um modo geral. E graças a isso que eu acho que a gente está conseguindo chegar à terceira edição e tem sido bem satisfatório, tem sido um sucesso bem bacana, para a gente e para a cidade. Eu já estou pensando aí na sétima, você falou da sétima e eu já estou aqui. Meu Deus, onde deve ser a sétima? A gente está falando da terceira. A sétima, se Deus quiser, vai ser com bar voando. É, porque assim, quanto mais... Já viaja, né? É, o evento vai crescendo e a gente vai podendo implementar algumas ideias que a gente tem de produção. O objetivo é sempre trazer uma novidade. Apesar de ser a mesma marca, sempre inovar. Porque assim, a nossa cidade, ela é carente de eventos. Então, se a gente traz eventos diferenciados e que inovam, vai ser muito bacana. Eu até participei de uma palestra que teve aqui na cidade sobre turismo gastronômico, que fala justamente sobre o turismo da gastronomia, que não é apenas a culinária, não é o comer, é a experiência. É você vivenciar aquele momento. Tudo, o layout, o espaço que você está, a música, a harmonia, as pessoas. É você aproveitar cada etapa daquele evento ou daquele local que você visita. Então, a gente hoje foca bastante nesse conceito do slow food, que não é o food truck, que hoje não é um fast food, é um slow food. Você aprecia, você vivencia, você experiencia aquele momento, aquela comida, aquele local que você está. É fantástico. Eu sou suspeita para falar, porque eu amo de paixão, adoro. E aí, olha, então está aparecendo já aqui para você, do dia 18 até o dia 20, na Casa de Portugal, sexta, sábado e domingo, na sexta-feira, a partir... É, sexta-feira das 18h às 0h, de 6h à meia-noite, entrada franca, e sábado e domingo, de meio-dia à meia-noite, entrada franca também. Pode ser que tenha uma surpresa bacana para o público consumidor de uísque. A gente está formatando uma parceria bacana com uma marca forte no mundo. E pode ser... O outro que começa com o J. Com a Jack Daniels. Com a Jack Daniels. Se tudo der certo, a gente vai ter um espaço de drinks da Jack Daniels bem bacana para que o público consumidor de uísque tenha o prazer e a oportunidade de experimentar. É mais uma opção também, ou seja, vai a família toda ali. Exatamente. Isso é importante dizer que a gente prima por ser um evento familiar, por ter um espaço kits, principalmente, para que a família possa sair com filhos menores, pequenos, que eles fiquem bem à vontade com os supervisores que tenham o maior carinho, o maior cuidado na lida com o seu filho. E também a gente pensa na questão do acesso para cadeirantes, para idosos. Estamos vendo se a gente consegue colocar aquela mesa de piquenique americana, que é uma mesa compartilhada. Fica bem bacana. Inclusive, ela tem até o acesso para o cadeirante. Ela é feita de um jeito... Já encaixa certinho. Exatamente. Ela já encaixa com a cadeira de rodas certinho. Fantástica. É um evento... Isso é uma coisa que a gente fala. É um evento que a gente não vende comida, a gente vende encontro, as pessoas se encontram. Com certeza. É um local de você ver e estar com pessoas e pensando sempre em abrigar todas as tribos, todos os públicos, todas as faixas etárias e com muito respeito a todas as áreas possíveis da nossa cidade. Ai, gente, é muito bom. Nossa, já estou aqui salivando, porque a primeira edição foi top de linha, a segunda edição top de linha, a terceira eu fiquei super feliz quando eu vi que ia acontecer. E, se Deus quiser, a gente vai chegar aí no monte de edição, sempre com coisa boa para o Terezopolitano e para quem vem de fora visitar a gente também. Com certeza. Até porque, assim, eu falo com maior humildade, maior humildade possível, que não é um evento que traga lucro para a gente. Não é uma coisa que, nossa, quanto dinheiro a gente está ganhando. Com rico. Não, nem... Às vezes, assim, sendo bem sincero, o evento empata. Mas é um evento importante para a cidade, para a gente, para a nossa produção, até profissionalmente falando, porque divulga o nosso trabalho, mas o mais importante é como você agrega, a cidade como um todo, ao município de Teresópolis como um todo. Bacana, bacana. A gente só tem a agradecer ao Azra também por essa iniciativa, porque, ó, o bichinho rala para caramba, trabalha para caramba. Está todo queimado aqui, descascado, é de campos, né? É, eu fiz o evento em campos e estava o sol pesadíssimo. Que inveja. Nem com protetor. Sou moreno em Parama, como vocês podem ver. Aí o sol me pega com força. Bacana, foi legal. Azra, queria muito te agradecer, é muito bacana, estou super satisfeita de estar anunciando aí essa terceira edição. vai ser top de linha. Na verdade, quem tem que agradecer somos nós. Você é sempre a primeira a nos dar a porta, a nos divulgar, a nos dar esse espaço. E não só aqui na televisão, você faz de forma espontânea, isso é muito bacana, eu tenho certeza que você é a nossa fã. É porque eu gosto. É muito satisfatório para a gente. A gente tem que agradecer todo o apoio que você dá nesse programa hoje, que com certeza é líder de audiência e que é um espaço maravilhoso que faz com que a gente possa chegar a várias pessoas que às vezes não têm o conhecimento. Com certeza. Apesar da gente usar as redes sociais, fazer divulgação de rua, enfim, é um prazer e uma gratidão que a gente tem para poder participar do seu programa. Muito obrigada. Legal, legal. Eu fico super feliz e as portas estão sempre abertas, mas aí, olha só, já vou contar para vocês, porque a gente tem que contar, daqui mais um pouquinho, quase chegando no evento, o Azra vai trazer aqui, são as cervejeiras? A Mariana e a Lívia que são as idealizadoras do Breja. Bacana. Elas vão chegar aqui para a montagem, que vai ser na parte de trás da Casa de Portugal, então vão ser divididos em segmentos. E aí elas chegam para fazer a montagem e vamos trazer elas aqui. Chega e já vem para cá contar um monte de novidades aqui para a gente. Bacana. falar um pouco mais sobre essa cultura cervejeira, que é um mercado que eu enxergo, e não só eu, mas como todo mundo, um mercado que não para de crescer, que até o presidente agora assinou, o Temer assinou, a lei lá, transformou os cervejeiros artesanais, enquadrou no Simples Nacional, que vai fazer e vai incentivar ainda mais a produção cervejeira artesanal. Muito legal. Tem muita coisa de qualidade no Brasil e é um mercado que tem movimentado bastante, não só dinheiro, mas como a cultura, como entretenimento, qualidade, enfim, até o próprio turismo internacional através do Mundial de Labiera hoje, foi agora em outubro, foi um evento gigantesco, enfim, é uma área muito bacana e elas são mais especializadas nessa área do que nós, até por isso que a gente buscou essa parceria, mas vai ser bem bacana e são meninas simpaticíssimas, inteligentíssimas, vai ser bem bacana, bem divertida. Vai ser legal, vai ser divertido. Estou dando para chegar logo, se não me engano, acho que é dia 16 que elas vêm, é dia 16, dia 16 que a gente marcou, elas vão estar aqui então para bater esse papo com a gente, levar um pouquinho mais da cultura cervejeira para você que está em casa também. Meu tempo está estourado, já tinha que ter saído do ar, mas a gente fala para caramba, coisa boa, coisa que a gente gosta, tem mais é que levar para vocês mesmo. Azar, obrigado então. Obrigado a vocês. Dia 16 a gente se vê de novo. Maravilha, obrigado você, Nina, mais uma vez, obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, eu espero vocês lá, de 18, 19, 20, na Casa de Portugal, entrada franca. Bacana, eu vou estar lá os três dias, não tem jeito mesmo, sai daqui, já vou direto para lá. É isso, gente, então está aí a terceira edição da Feira das Nações chegando para a gente, comidinha boa, encontros maravilhosos, cervejinha de alta qualidade para você, eu tenho certeza, para quem não conhece, não perca, você vai amar, vai virar fã e vai ficar louco pela quarta, pela quinta, pela sexta, pela sétima edição. Vou ficando por aqui então, deixando um super beijo para você, o meu boa noite, e a gente se vê no próximo programa, se Deus quiser. Oferecimento Segue Rio, gás natural canalizado, fornecimento contínuo de qualidade de vida.